Fala amigos passarinheiros, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você quer ver esse vídeo Que cenazinha linda galera, cenazinha alimentando filhotes, que coisa linda Isso é maravilhoso demais, também ali tem comida farta, graças a Deus, certo? Alimentando ali Coisa mais linda cara, é pra isso Olha cara, que cena linda meu Show de bola galera Vou mostrar logo cedo pra vocês, pra vocês ganharem o dia e se empolgar mais ainda vendo uma cena dessa Ela belisca cara, ela faz o mesmo movimento que a gente faz Fica beliscando, batendo na cabeça do filhote, pra ele abrir o bico Olha que coisa linda Essa é minha ótima criadeira galera, que cena maravilhosa galera Olha, é isso Ela belisca na borrachinha galera, por isso que a gente bate com o bico da Da, 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 da agulha da ponteirazinha pra alimentar E ele abre o bico cara, porque a gente faz o mesmo movimento cara Então é isso, pronto Que foi alimentar o outro, olha Tá pegando o milhozinho verde Faz uma misturazinha no bico, olha Olha, tá isso, olha Ela fez o outro, olha Olha Que cena maravilhosa que é Aquele outro tá com um pouco de medo galera Porque ela tá um pouco violenta Tá batendo neles, aí ele tá um pouco de medo Certo Aí ele tá tocando nele, ele já pensa que ela vai bater Mas já se conformou, já se acalmou Aceitando o alimento galera Que cena maravilhosa galera Então é isso aí Ótima fêmea alimentando os filhotes Certo, olha lá Como é, pega o milhozinho e vem pro filhotes Coisa maravilhosa Ótima fêmea Ótima fêmea Uma cena dessa cara, é show cara Criador que se afanda uma cena dessa cara Olha pra esse bico cheio de comida Ela não se incomoda cara com a minha presença Tá tão acostumadinha graças a Deus cara Que ela não tá nem aí Ótima fêmea Que cena maravilhosa É isso aí galera Bom dia, boa sorte a todos De bom, paz, saúde, curta, compartilha Deixa o seu like aí Tamo junto aí galera Pra se ajudar galera O bom é isso, é se ajudar Certo, arranjar parceiros que possam lhe ajudar E você subir junto com a parceria Com pessoas boas cara Se apega a Deus, tem muita fé cara Tudo dá certo Graças a Deus Aqui tem dado certo Se dá certo comigo cara Dá certo com vocês aí Olha que show cara É isso aí galera Boa sorte a todos Tudo bom Pai de saúde Que cena maravilhosa Minha fêmea alimentando filhote Show de bola year anos Tudo bom São as Janine Tô 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 A CIDADE NO BRASIL